Wanderlei, a pressão é muito forte, mas o Maurício Gagliotti ainda não declarou publicamente, vai fazer hoje, ele vai à ESPN conceder uma entrevista e ele vai falar a respeito desse momento, mas o que ele deixa transparecer é que o Cuca fica normalmente no cargo, independente do que acontecer no clássico contra o São Paulo. Não acredito nisso, Wanderlei, pelo que a gente vem apurando, ouvindo de pessoas próximas, de dirigentes, o Cuca é uma situação muito ruim, situação muito complicada do Cuca, está sendo muito cobrado neste momento pelos últimos resultados, por falar que não errou e não está errando no comando técnico do Palmeiras, quando ele disse na Libertadores que estava no seu limite, depois ele disse que era um limite, mas ele continuava focado no trabalho, que não vai largar, que vai continuar, tudo isso está sendo avaliado, o time não vem jogando bem e o técnico Cuca está sendo bastante pressionado, vai pesar muito, que sábado é aniversário do Palmeiras, 103 anos da sua fundação, então vira aqui uma obrigação ganhar de um arquirrival histórico, que é o São Paulo, um arquirrival de bastidor de história, que vive na história política, inclusive do Palmeiras, e na segunda-feira tem um jantar comemorativo desse aniversário do Palmeiras, onde o presidente Gabriel Eliotti, claro, é o anfitrião da festa, e será muito cobrado caso de tropeço diante do São Paulo e não demitir o técnico Cuca. A pressão é muito forte, agora a torcida organizada já se manifesta pela saída do técnico Cuca, muita gente fala, ah, mas organizada, os que criticam, só que é uma organizada que tem diálogo com o presidente Maurício Galiotti, que tem presença no conselho deliberativo do Palmeiras, ou seja, é mais um grupo que pede a saída do treinador. A pressão é bastante, é muito forte e vale o que vamos ver do Palmeiras em campo diante do São Paulo. Se for um Palmeiras diferente, mostrando o futebol, o Cuca ganha sua sobrevida. Foram o Palmeiras, o mesmo que vem apresentando, tropeçando e dando a chance a um adversário de reabilitação, que é o caso do São Paulo, a situação vai se complicar bastante e não vejo o Cuca caso de tropeço seguir no futebol do Palmeiras. E quanto ao Alexandre Matos, a pressão é tão forte quanto a do Cuca. O Alexandre até reclamou, ameaças de morte ele vem recebendo no seu celular, porém, ele conta com o apoio da Leila Pereira, do José Roberto Lamacchia, conselheiros do clube e principais investidores do Palmeiras, na camisa do Palmeiras. Por isso, essa força desses dois personagens ajudam neste momento o Alexandre Matos a seguir o seu trabalho até o final do ano. Você tem informação se ele registrou o boletim de ocorrência? Não tem informação sobre isso. Não tem informação ou não registrou? Não tem informação sobre isso. O Alexandre não quis falar a respeito. Só transpareceu a informação, não quis falar sobre o assunto.